Ô mãe, tu lembra, quando meu pai te deixou e foi embora com a gerada que tu foi pro barifão e afogar suas mágoas? Já adiantou de nada, né, Brits? Eu fui afogar a mágoa pra curar um homem decente e larguei-me assim que eu tenho moreira, brocha de bola. Ô gracinha, ô gracinha! Abaixa esse som, desliga esse som, tu tá uma loucura! Ô graça, ô graça, os vizinhos do prédio tão reclamando, eles estão revoltados, hein? A vizinha do edifício diz que a gente é igual berrante, só serve pra gritar! Que curioso, né, porque a vizinha quando pega o berrante do marido dela, ela só sabe gritar aí... Que isso, graça? Aê, senti inveja aí, quer dizer que ao invés de tu ficar em farão da mulher, quer dizer que tu vai fazer sexo também? Porque o marido dela não me dá bola, hein? Que isso? Fala na lata! Ô graça! Parar de show, porque no último baile funk que teve aqui na comunidade, eu vi você e o Moreira berrando a besta. E o Moreira chamando seu nome, ô graça, ô graça, ô graça... Peraí, peraí, só um sentinho. No último baile que teve aqui, eu estava no centro médico. Quem é que estava no nosso quarto, gracinha? Era o gemidão do zap. É que agora o gemidão é personalizado. Aham. Olha só, o pessoal tá se juntando pra acabar com o nosso baile da comunidade, hein? Quê? Acabar com o baile? Acabar com o baile? É, vocês não estão sabendo não? E aí, graça, o que que tá acontecendo? Você não tá mais lá no grupo do zap? Claro, porra, tu trocou a porra da senha do wi-fi, eu vou roubar de quem, ô porra? Pelo que parece, nosso querido baile está perto do fim. Não, então lembra muito você, né? Querido? Não, perto do fim. Ela, ela vê a ropa. Ele gosta, ele se diverte, se diverte. Olha, na verdade eu tô chateadíssima, sabe o que que é? Porque a única coisa que eu tô bolado que esse baile acabar, tem duas coisas que acalma a chubaquira. É o baby shark e o baile funk. Ela adora, em dia desse eu peguei, ela tava aqui, ó. Rasta, rasta, rai... Cavalona dela. Não, vou cortar o baby shark dela, né? Não pelo baby shark. A maneira como ela tá conduzindo a dança dela, que ela tá dançando muito sexualizada. Ah, que absurdo, hein? Que absurdo. Você, graça, que mulher é essa? Você já tinha 13 filhos? Como é que você teve coragem de ganhar outra? Foi sorteio do Insta. Quê? Querido, eu fui no direct e fui, ó. Esse não, esse quero. Esse não, mamãe mandou esse daqui. Mentira, cara. Para de uma dançada, mãe. Agora falando sério, meu, tô preocupada que esse negócio do baile acabar, hein? Não, agora que a gente conseguiu ganhar dinheiro vendendo cerveja no baile, o baile acaba, como é que a gente vamos garantir a comida lá nas panelas dentro de casa? Não, como é que a gente vai garantir os homens dentro de casa, né? Como assim, graça? Não, peraí que eu vou te explicar. Não fica nervoso, não. Papai, deixa eu te chorar. Mamãe está o quê? Cobrando os pessoal pra usar o banheiro lá de casa. Ah, não, para com isso. Para com isso. Você tá vendendo o banheiro pros outros. Você quer tirar vantagem em tudo, gracinho. O que é isso, gracinho? Só não acho vantagem em você, né? Agora, o banheiro, eu tô cobrando, mas quando ele chega lá, o resto é de graça. Ah, ela fala mesmo, hein? Oh, ele quer ouvir as merda e ele não dá teu pai na hora. Você fala da minha lata. Vamos pra dentro. Ah, mãe. Ah, você fala demais, tá? Ah, falo mesmo. Tu não faz porra nenhuma, a gente tem que falar, pra ver se é porra. Eu faço o quê, amor? E você não devia falar isso aqui, no meio da massa? Ah, podia falar no meio da massa? Dá, você me coloca. A massa tem que saber que é brocha, porra. Assim você me expõe, tá? Ah, tem que expor mesmo. Tu não expõe a porra dura. Tem que expor que é mole. Eu exponho, sim, amor. Ah, vai pra porra, Moreira. Para comigo. Porra, eu não vou discutir na frente dos vizinhos, não, porra. Tá bom, então eu... Eles não tem que saber da nossa vida, não, porra. Ah, é. É assim que eu...